Tietchan, e essa tatuagem de uma formiga aí? Que curioso. Eu fiz uma matéria pro programa Liga na Amazônia. Eu fui fazer sobre casamentos. A gente tava fazendo uma matéria sobre vários tipos de casamento, né? E aí eu fui fazer uma de... Uma pessoa foi fazer um casamento de cachorro, outra foi fazer um casamento não sei do que, e me mandaram lá pra Amazônia, pra tribo... Tribo não. Pra aldeia Satere Maué, né? Da etnia Satere Maué. Não sei se é esse termo certo, mas eu sei que eles não gostam de se chamar de tribo também. E aí eu ia ser a pessoa que acompanha o casamento e eu tive a felicidade de perguntar pra mim, nem sei se isso foi assim realmente, se me falaram pela equipe ou se foi eles mesmos diretamente que me pediram pra eu ser um tipo um padrinho, alguma coisa assim. E eu aceitei, claro. Eu aceitei. E eu não tinha nada pra oferecer. E como eu gosto de bijuterias, tô sempre aqui no meu visual, eu tava com um par de brincos onde eu tirei e entreguei pra pra noiva. Falaram, a única coisa que eu tenho pra te dar de presente esse par de brincos e tal. E aí ela me fez essa tatuagem. Quer dizer, esse desenho que foi feito com ouro com e mais uma acho que genipapo, se não estiver enganado. e eu não tive dúvidas assim que eu cheguei em São Paulo fui lá no Marconi grande Marconi falei Marconi agulha agora aí eles ele tatuou pra nunca mais sair assim. ainda tá fresquinho ainda. Inclusive, tá vendo isso aqui ó essas marcas é que quando eu fiz a tatuagem quando você faz você não pode comer feijoada coisa muito gordurosa essas paradas eu já saí de lá já fui logo você ficou muito tempo lá na tribo? Fiquei na tribo não, né? uns dois dias na aldeia na aldeia, né? acho que foi três dias lá, cara foi muito doido foi experiência da hora foi, foi, foi foi porque a gente tava diante dos donos da terra, né, cara? os indígenas eles são os donos do Brasil quando vieram pra cá ninguém descobriu nada você nunca descobre alguma coisa que já é povoada, cara é você tá entendendo? o Brasil foi roubado hoje falam muito desse lance de pobre ladrão pobre ladrão não, mentira se a gente aprendeu a roubar foi com o pessoal que veio lá de Portugal que povoou o Brasil que colonizou e aí a gente aprendeu como que se rouba tá ligado? porque eles já chegaram roubando cara, tinha milhares milhões de indígenas aqui no nosso país como que você descobre um bagulho que já tem a sua própria cultura já tá povoado já tá povoado tá ligado? tudo bem eles não sabiam falar tem como descobrir eles não sabiam falar o português eles não sabiam talvez ler e escrever mas não sabiam ler e escrever aquilo que o português tava apresentando mas eles já sabiam ler e escrever pro seu próprio povo que interessava pra eles que era o que eles precisavam se não saiam dali aí agora deve ter um monte de idiota pensando assim é então se fosse assim hoje a gente ia tá ainda de túnica por aí só de sunga não seja tão ignorante não seja tão ignorante eu acredito que se não tivesse sido dessa forma nós teríamos uma outra maneira de 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 nos comunicar talvez não teríamos o português mas teríamos o nosso tupi-guarani e eu tenho certeza absoluta que a gente teria um respaldo tão grande em termos de educação que estaríamos falando inglês perfeitamente como a gente vê tantos países por aí você tá entendendo? mas a história foi roubada então isso é claro não tem jeito se chegar no lugar e falar que é deles deixa eu só explicar da formiga essa formiga é uma tocandoira que é uma formiga onde eles usam eu vi isso acontecer eu acho que eu vi é eles usam essa formiga pra pra fazer um um teste digamos assim uma aprovação com o noivo eles pegam essa formiga que tem uma ferroada faz parte do ritual do casamento né uma ferroada super dolorida eles pegam é essa é aquela que fecha que fecha essa né eles colocam faz um preparado com ervas e jogam essas formigas todas dentro elas elas adormecem é incrível é incrível elas adormecem então eles vão pegam elas dentro de uma luva de palha e colocam o ferrão delas pra dentro então todas as cabecinhas delas estão pra fora você consegue ver a bundona tá lá pra dentro com o ferrãozão o cara tem que chegar irmão e meter a mão no bagulho pá e eles só fazem isso quando elas estão acordadas e o cara não pode demonstrar tá arregando não pode demonstrar mas tem que ficar quanto tempo? tem que dançar o cara volta fazendo uma dança fazendo umas cantigas e ali ó tá torcer pra música ser curta malandrão malandrão torcer pra ser uma introdução apenas só boa noite não é não é boa noite bom dia como é que vai tal mandaram um recado ele fica lá e ele fica lá tá ligado ele não pode fazer cara de dor e eles tiram essa formiga batendo no tronco eles batem no tronco aí você começa a ouvir uns barulhos muito louco aí eles colocam uma vareta lá dentro elas sobem na vareta eles batem dentro de um bambu aí pega mais joga dentro do bambu quando tiver cheio eles tampam o bambu e levam ainda tira com paciência ainda né vai sem paciência pra você ver não diga assim né ainda tira com toda calma e o cara vai ter que manter ali né o cara não basta sofrer pra casar ainda tem que sofrer antes vai entrar no casamento ainda falei mano é amor é muito amor é muito amor cara aí quando passa isso aí aí eles falam pra você isso não foi nada do que você vai passar aqui pra frente cara depois de tudo isso você vem me falar isso mano tem mais ainda